Gabi Neste momento ele vive um episódio particular Por ter ficado mais conhecido como o tiozinho da soquita Boa noite Roberto Arduin Boa noite Gabi Gabi é assim, entrevista pra todo mundo, pra todos os gostos Nesta segunda, meia noite 15 Na RedeTV, a rede de TV que mais cresce no Brasil